Olá! Batei bons mapasula Estou sabido Vestelizou nós Caco da fuga, não coma e africa Turica, mofrica E não abandabrica Toda de fuga, toni com chipuna Mas aí que funciona, oxigou chituba Aqui um no vahaba, o cua pazala No pronto vazala You do what they say, o chualha bachada No cu minimale, o sintome piada E atende cajona, o tuada só fica Não tem que eu apuntar, fica, mofrica Mistake a warning Better life is coming Yelling, yelling in the morning E shining star Ambe la boy, e quente o boy E soup pasta Do you know the business? Moriashikichi, o Zala Pulep Pus Dope du karela dela so puz Demona de karelela giongouz Dima cha korela Que no stay food Pulep Pus Dope du karela da so puz Demona de karelela giongouz Digo jacorela que no stay food Digo jacorela que no stay food E foment un gomalou Demona de karela Digo jacorela Digo jacorela Digo jacorela Eu morro que loucura, foi tomada de um bem que de loucura De que tu fãs, é um campeão Doi que não, é cheio de teatro, é um bastão Deus sabe dizer assim que é um bastão Olá, olá Ulep pux, tope tu com o anelão de la topu Te amando de cá dele no avião cujo E dois já com ele a que eu estou em fundo Ulep pux, tope tu com o anelão de la topu Te amando de cá dele no avião cujo E dois já com ele a que eu estou em fundo Ulep pux, tope tu com o anelão de la topu Te amando de cá dele no avião cujo Te amando de cá dele no avião cujo E dois já com ele a que eu estou em fundo Ulep pux, tope tu com o anelão de la topu Te amando de cá dele no avião cujo Te amando de cá dele no avião cujo E dois já com ele a que eu estou em fundo Tchau, tchau.